Outra maneira dela fornecer, ela vai fornecer as impedâncias de sequência, ok? Então ela vai fornecer do sistema dela o Z1 e o Z0. Está faltando alguma coisa? Faltando a impedância de sequência positiva. E aí, está faltando mesmo a impedância de sequência positiva? Ela só forneceu o Z1 e o Z0. Está faltando? Como o sistema é passivo, acaba que o meu Z1 é igual ao meu Z2. Claro que no plano fasorial eles estão em sentidos diferentes, mas em módulo e ângulo eles são iguais. Até aí, ok. E aí, pode ser que ela te forneça ainda adicionalmente as correntes. Outro ponto é o seguinte. Ela pode te fornecer todas as impedâncias, ou parte real mais parte imaginária, ou módulo e ângulo. A minha internet caiu aqui. Por que o Z1 é igual ao Z2 mesmo? Quando você tem componentes passivos no sistema elétrico, Z1 é igual ao Z2, impedância, capacitor, indutor, resistor, Z1 é igual ao Z2. Se for diferente, tiver algum elemento em que essa relação não for respeitada, ela vai te fornecer o Z2 diferente. Mas, quando ela te forneceu só o Z1 e o Z0, ela está entendendo que ela está só com elementos passivos e Z1 é igual ao Z2. Trifásico, fase terra máximo, fase terra mínimo, bifásico e bifásico a terra. Beleza? Então, ela vai te fornecer essas correntes e aí você pode até comparar. Hoje você tem a plataforma de estudos elétricos. Hoje você rapidamente faz a simulação do curto na barra. A plataforma de estudos calcula o assimétrico em mais pontos do sistema, tá bom? Então, hoje você facilmente, com 3 cliques e 4 campos preenchidos, você calcula o seu nível de curto circuito aí.